Fala pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antônio Júnior. O roteiro você já sabe, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos siga no Instagram, bem como nossa página oficial do Facebook. E mais uma vez eu trago para vocês o quadro Aquisições, aquisições essas da Classic Metal Records. Então é só vocês procurarem aí o site da Classic Metal que tem produtos maravilhosos. Bom, e o primeiro CD que eu queria mostrar para vocês é do Alan Parsos, cara. E para quem não conhece o Alan Parsos, ele é um multi-instrumentista que foi o produtor do álbum clássico do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Mas, além dessa participação com o Pink Floyd, ele também participou do Alan Parsos Project e tem a carreira solo dele, Alan Parsos. E o som que o Alan Parsos faz, pessoal, é um progressivo, mas que se mistura com inúmeros subgêneros. A gente tem traços de pop rock no som do Alan Parsos, tem traços de dance music, traços até mesmo de jazz. Então ele mistura toda essa gama de elementos num som muito bacana com músicos hipertalentosos. E eu peguei esse aqui, Alan Parsos One Knot Symphony, live em Tel Aviv, cara. Um boxzinho bacana com dois CDs e um DVD. E eu também peguei esse aqui, Alan Parsos The Never Ending Show, live in Netherlands. Muito bacana também, que vem dois CDs e um DVD. Tá aqui o Alan Parsos aqui, todo posudo. Vamos ouvir, então, Alan Parsos. E a próxima banda que eu vou apresentar pra vocês é a banda Thunderstone. E essa banda, ela é da Finlândia, cara, e é uma banda excelente, capitaneada pelo guitarrista Nuno Laurene. E eu peguei os dois primeiros álbuns da banda, que é o Thunderstone, que é esse aqui, que é do ano de 2002. E eu peguei também o The Burning, que é o outro álbum do Thunderstone, primeiro e segundo álbuns. E aqui, pessoal, a gente tem um power metal muito bem feito, com todos os elementos do estilo. Parafraseando a Dani, do canal Axe & Shoes Collection, o Thunderstone seria uma banda de power, Pobrinha, tipo segunda divisão, mas que está galgando a passos longos e brilhantes a primeira divisão. Uma excelente banda. Vamos ouvir Thunderstone. This is my world My hate and my hope And rock me alone Only here and see All systems down Something is wrong I'm black and free Agora vamos navegar por ares progressivos. E eu peguei essa banda aqui, o Iargos, cara. Com este álbum aqui, To Be or Not To Be, do Iargos. E o Iargos é uma banda de rock progressivo, não de metal progressivo, de rock progressivo, Das antigas, a banda remonta dos anos 70, e ela faz um rock progressivo muito bem feito, Com algumas pitadas de AOR, cara. Muito bacana. E o interessante deste álbum aqui, do Iargos, é que o vocalista é o Mac Merdomets, que é do Threshold, cara. E ele participa dos vocais dessa banda aqui. Banda altamente recomendável. Vamos ouvir Iargos. Crescent more than one man has heard Why the scales tip, why the tide turns Still I'm over, over and again It is a thing! Situation's getting stronger Nothing me, nothing wonder And if I said I'd throw it all away Would you believe Won't make no difference Outra grande banda, dessa vez, de black metal, cara. E black metal do Paraná. Eu estou falando da banda Doomsday Ceremony. E eu peguei esse aqui, o álbum Black Heart, da banda de black metal Doomsday Ceremony. Que saiu, inclusive, via Voice Music e Cogumelo Records, cara. E aqui a gente tem um black metal, mas não aquele black metal mais cru, aquele que os rifles de guitarra parece uma televisão fora da sintonia. Aquela televisão dos anos 80 fora de sintonia. Não é isso. Aqui a gente tem um black metal encorpado, com altas doses de melodia, sobretudo nos solos, cara. Eles misturam death metal, black metal e o heavy metal tradicional muito bem feito. A sonoridade lembra o grande Malefactor da Bahia. Outra excelente banda. Vamos ouvir, então, Doomsday Ceremony. O trash metal vindo de Teresina, cara. Eu peguei esse aqui, Avalon, com esse grande álbum aqui. Old Psicotic Eyes, cara. Trash metal de primeira qualidade. Riffs absurdos. Um clássico do trash metal nacional. Vamos ouvir, então, Avalon. Riffs absurdos. E fechando o quadro a aquisições, eu peguei esse álbum aqui, Poverty's No Crime, com o álbum One in a Million. Grande banda de metal progressivo que eu recomendo a todos. Essa banda aqui, ela tem um certo porém. Qual que é o porém? Ela traz músicas muito agradáveis de serem ouvidas, mas não traz aquela complexidade, aquele brilhantismo, esperado pelos fãs de metal progressivo. Mas isso não é nenhum demérito, não é uma humilde concepção, porque essa banda faz um som maravilhoso, pessoal. O vocalista chama-se Volker Vossmann, e eu acho ele fantástico. Banda de metal progressivo da Alemanha. Poverty's No Crime. Vamos ouvir. Bom, pessoal, gostaria de agradecer de coração a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Peço, por gentileza, deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. E o Gordão, vocês já sabem, este é um canal de metal para fãs de metal. Forte abraço, galera! Tchau, 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 tchau.